Cartões da PSN, Google Play e outras plataformas é na Pontual Games. E os melhores itens com o tema de anime você só encontra na Camisas Nostálgicas. Links na descrição com aquele cuponzinho maroto e comprando qualquer coisa na loja você dá uma moralzinha aqui pro canal. Valeu é nóis! Salve galera, eu sou a Yadim, tudo beleza? Marlon Chavos aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e não se esqueçam de me seguir exatamente lá, cara. No meu Instagram e no meu Facebook que estão aqui na tela e é claro tem os links na descrição, tá? Então é o seguinte, sábado exatamente, é dia daquele mod novo consagrado aqui no canal, vocês estão ligados, né? Hoje aqui eu trago pra vocês mais um mod inspirado em Tenkaichi 4, tá? Inclusive se eu não tô enganado, esse mod colocaram o título dele de Raging Blast 2, se eu não me engano. O que não faz muito sentido, o que não convém tanto, mas, porém, entretanto, todavia, que eu não vou ficar aqui discutindo isso, tá bom? É o seguinte, vamos começar aqui mais uma análise de mais um mod completamente limpo de anomalias até onde eu pude olhar aqui. E eu já vou logar aqui a vocês que dá pra fazer torneios tranquilamente aqui, tá bom? Então vamos ver aqui, e por falar em torneio, e já que esse mod não traz lá, ó meu Deus do céu, novidades, inovações, blá 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 blá... Segunda-feira eu vou trazer um torneio aqui nele, tá bom? Porque o torneio tá topzinho, dá pra fazer torneio de boa. Então já fique avisado que segunda-feira vai ter torneio aqui no mod novo, tá bom? E eu já vou logo me indingar, sim, eu vou me indingar aqui agora com vocês. Transforma o like em Super Sardin Blue, porque isso é muito importante. Então, deixa um like, ele tá batendo a meta padrão, 5 mil likes aqui, 5 mil likes no mod novo, eu acho que ele merece, né? Eu acho que ele merece. E é claro, se for novo aqui, se inscreve no canal, rumo a 1 milhão de inscritos, tá? Mais perto do que longe, eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Muito bem, Goku, todas as formas e transformações. Se eu não me engano, esse mod, ele tá focado apenas em coisas... Não, não, não tá focado só em coisas caras, não, porque senão não teria Dragon Ball Heroes aqui. Não teria algumas coisas que eu acho... Ah, deu até sono pra falar. Dragon Ball Heroes me dá sono, desculpa aí, você é fã de Dragon Ball Heroes? Eu sei, eu sei que vocês são fãs de Dragon Ball Heroes. Tem muita gente aqui que é fã de Dragon Ball Heroes, por quê? Vocês acham... Vocês reclamam quando as pessoas têm preconceito com nós, fãs de Dragon Ball? Os caras dizem que Dragon Ball não tem história e blá blá blá, não tem roteiro bem elaborado, isso e aquilo. Cara, mas é porque vocês aí, vocês, fãs mais novos de Dragon Ball, vocês só querem saber de luta. Agora, vocês só querem saber de transformação, se tem luta e se tem transformação, pra vocês tá de bom tamanho, entende? Então, vocês são os culpados, vocês que fazem Dragon Ball, né, ter esse preconceito. Em contrapartida, também tem gente aqui que eu sei que não curta Dragon Ball Heroes, né? É, eu não gosto, vou ser sincero, não assisto, mas cada um, cada um, assiste se você quiser. Não tô aqui pra dizer pra você não assistir. Muito bem, vamos prosseguir aqui. Cara, eu comecei a brigar do nada, né, eu comecei uma discussão aqui desnecessária do nada, não tô entendendo nada. Mas vamos lá. Muito bem, prosseguindo aqui. E eu achei legal essa barra aqui de seleção personalizada, tem ali o radazinho do dragão, aí vai ter também a barra com o nome dos personagens. Eu não sei o que tá acontecendo comigo, são exatamente uma e meia da tarde, eu tô gravando isso aqui agora, uma e meia da tarde, eu tô com sono, sabe Deus por quê? Eu não sei, pô, acordei tarde hoje, inclusive, tô indo dormir e acordando tarde, todo santo dia. E eu não sei por que que eu tô com esse sono. É um sono que me atacou assim do nada, né, não tem muito motivo. Muito bem, prosseguindo aqui, Goten GT, Especial Yajin, Trunks GT, Especial Yajin, Gohan GT, Especial Yajin 4. Ó, teve espaço pro GT aqui também, correto? Teve espaço pro GT aqui também, algumas imagens não ficaram muito boas, outras ficaram. Tem algumas imagens do Yajin 4 aqui pelo que eu tô vendo, e algumas aleatórias na internet mesmo, não have o que fazer. Esquece aí, historied. E aqui temos os vilões dos filmes, ó, correto? Só vilão de filme aqui. Prosseguindo é que vai ter o Ful, Demigra, o Kamba, Toa, o pessoalzinho aí do Dragon Ball Heroes. E galera, eu acho que eu vou abrir uma enquete na comunidade aí, pra quando eu terminar a série do Infinite World e a série do BT3 dublado. Tá bom, eu vou continuar essa próxima semana. Eu quero saber o que vocês querem primeiro. Se vocês querem que eu refaça logo a série do X9S, ou se vocês querem que eu faça uma série de Tenkaichi 2. Beleza, vocês vão decidir aí. E eu sono, cara, eu tô com sono do meio, dozinho do nada. Do nada, eu tô dando sono aqui do nada, velho. Eu tô fazendo umas cara tenebrosa. Não pausem o vídeo pra ver as minhas caras de bocejo, por favor. E aqui temos a saga Saiyajin, né? Ó, o Goku aqui da saga Saiyajin, o Vegeta da saga Saiyajin. E tem até a Arely aqui também. E o Bios, o Merus e acabou. Tem o Misty Satã, a Red Potara. Tem a Red Potara, a Vegeta aqui. Vamos testar a Red Potara e a Vegeta de novo, né? Muito bem. E vai ter aqui o Aleatório, né? O Random. Vamos lá, Randômico aqui. Nossa, eu peguei o Butter, velho. O Dodoria. E quem mais? Dragão de 4 estrelas. Estrela, meu amigo. Vou pegar mais um. Vou pegar a Red Potara e peguei o Android 17. Meu amigo. Galera, as músicas que tem aqui nesse mod são músicas muito boas. E a maioria não tem copyright, o que eu acho muito bom. E são todas músicas do Dragon Ball Z, do Dragon Ball GT, do Dragon Ball Super e do Dragon Ball Heroes. Todas são temas, tá? Muito bom. E os mapas, é os mapas padrão que a gente tem aí nos outros mods. Nada muito absurdo, nada muito alterado. Mas que, sei lá, eu acho legal. Eu acho bacana os mapas top aí. A maioria original. Muito bem. Peguei Red Potara, Stored. Olha o HP que arranca. Pelo que eu tô vendo aqui, esse mod, ele vai variar em barra de HP. Vai ter personagem que vai ter a barra verde e vai ter personagem que vai ter barra azul, né? Por exemplo, esse Vegeta, ele tá com barra azul, mas ele tá com barra azul por causa da Red Potara. Porque a Red Potara dá mais HP, ó. Bate aí, Bater. Bate aí. Aí, ó. A Red Potara, ela dá, se eu não me engano... Deixa eu ver... A Red Potara, ela dá três barras de HP a mais. É. Ela dá três barras de HP. Então, se eu tô com... Com quantas barras azuis? Eu acho que eu tô com três barras azul, né? Vamos ver. Arranca um pouco mais de HP aí, meu filho, por favor. Isso, vai arrancar mais HP. Bora, meu brother. Eu tô com duas barras azul. Essa barra que ele tá arrancando agora é a primeira ainda, tá? Vamos ver quantas barras azul eu tenho. Aí, ó. Três barras azul. Então, esse Vegeta aqui, ele já vem com todas as barras verdes. Essas três barras azul que eu tinha, pô, a Red Potara que deu. Tá bom? Já tenho que deixar isso claro. Receba o Kalikho. Bravo, 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 bravo. Vamos ver, vamos ver. Aí, chegou o Dodoria. Kalikho. Tirou. Tirou mais de uma barra e meia, pelo que eu tava vendo. Meu amigo, mas pra combar é uma apelação sem precedentes, né? Impacto. Ih, socorro também. Trollado. Calma lá. Calma lá, Dodoria. Devagar. Devagar com a dor. Boa, Vegeta. Esse golpe é do Tarly, tá? Esse golpe, originalmente, ele é do Tarly, os caras colocaram aqui no Vegeta. Ficou topzinho até. Ficou topzinho até. Boa. Vai vir agora o Dragão de 4 estrelas. E eu já vou meter aqui o Kalikho nele aqui. Bravo. Ih, vou tomar. Vou tomar, vou tomar, vou tomar. Ih, raiva, velho. Vamos ver aqui o HP que vai tirar o meu Mass Power. Sai, amigo. Porra, bicho chato. Vamos ver quanto de HP vai arrancar o meu Mass Power. Receba. Ah, não. Tá me tirando. Tô que triste. Receba. Boa. Ah, não. Não, 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 não. E o X arranca quanto de HP? É bastante. Caralho, meia barra. Meia barra o X, meu amigo. É de Potara, é cabuloso, né? Chegou o Android 17. Nem senti. Mas então, Clãzinho, eu creio que basicamente seja isso. Esse aqui é mais um mod novo aí. Mais um mod novo raiz. Limpo de anomalias e tudo mais aí. Vocês estão vendo o modzinho padrão. Inspirado item KX4. 100% atualizado. Tipo Boba Pet. É o famoso eu famigerado mod a la Boba Pet. Tá entendendo? Deixa aqui se você gostou. Se inscreve no canal. E até o nosso próximo vídeo, Clã. Muito obrigado. Valeu, é nóis. E eu vou finalizar com Kali Kiro. E é isso. Valeu.